Babi, a pergunta é o seguinte que eu quero fazer para todos vocês que estão assistindo. Vocês já pensaram em você ir no estabelecimento e nesse estabelecimento vocês comerem sanduíche de diversos países do mundo? Eu não sei o que é isso. Argentina, Estados Unidos, Libra. Vamos deixar o próprio gerente aqui falar, porque eu já estou com vontade de comer tudo aqui nessa tarde. E é com muito prazer que eu estou recebendo aqui nessa tarde, Ibrahim Abiad. É isso aí. Boa tarde, meu querido. Tudo bom? Tudo bem? Legal. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo nosso de estar aqui presente. Rapaz, que mesa colorida, cara. Legal, né? Se tivesse criança aqui já tinha devorado tudo. Com certeza, com certeza. Porque criança ama cores, não é verdade? Muito, muito legal. Agora, Ibrahim, você pode fazer uma pergunta. Como é que tudo começou? Como é que foi para você entrar nesse ramo, se desenvolver nesse projeto bacana e lindo e maravilhoso em que todos nós possamos degustar essas maravilhas? É, na verdade, assim, eu sempre fui da área comercial, né? Já sempre trabalhou com vendas, com o público, eu gosto de tratar com pessoas. E aí surgiu essa oportunidade. Aí eu peguei, abracei essa oportunidade e acabei aproveitando para poder ir desenvolvendo um trabalho junto com os proprietários da casa. desse lanche sistemáticos, né? De você poder estar viajando para os países sem sair do Brasil. Sem sair do Brasil. Então, através do sabor, né? Através do sabor. E unido a tudo isso, a gente resolveu colocar essas cores nos pães. Ficou muito legal. Aí, no final do projeto, nasceu esse resultado que vocês estão vendo aqui, que ficou muito bacana. É, é aquilo que eu falo, só tem isso aqui em São Paulo, gente. Porque em São Paulo, é o segundo país mais, entre as, poderoso do mundo, só perto para Nova Iorque. E estão sempre inovando, trazendo coisas novas, aí quebrando para o nosso país, principalmente para o nosso estado. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi a fundação dessa hamburgueria. Já tem quanto tempo? Olha, a história da Big Boss, ela tem 5 anos, né? Então, ela tinha, além dos hambúrgueres tradicionais, a gente tinha os minis, a gente resolveu, em um determinado período, optar somente pelo rodízio. E agora, a gente também voltou para o à la carte, que a gente tem. Porque você consegue desfrutar de vários sabores de hambúrguer, né? Numa ida só na hamburgueria. Porque, às vezes, você vai numa hamburgueria, você tem vontade de comer. Ah, não sei, eu fico na dúvida se eu quero esse sabor, se eu quero aquele sabor, se eu quero aquele outro. Então, em função disso, surgiu essa ideia de você poder comer hambúrguer de vários sabores no mesmo momento. Então, ficou muito legal, foi muito bem aceito. Hoje, a coisa é bem legal. É tão monstruosa hoje, porque vocês já estão aí para duas filiais, não é isso? Nós temos duas lojas. Nós temos uma no Tatuapé, que é na Rua Serra de Jureia, 215, e em Moema, que é na Diogo Giacome, 489. Então, quer dizer que quando vier uma pessoa do outro continente, para poder vir aqui no Brasil, exatamente nessas duas lojas que vocês forem, vai comer exatamente um sanduíche que tem lá no país. Que remeta, na verdade, não que tenha, mas que algum elemento que remeta ao país dele. Então, por exemplo, a gente tem o Argentina. Sim. Então, dentro do composto... Vem o pensamento que eu fazia. É, você ia falar da Argentina? Ah, boa. Então, vamos lá. Já estamos meio sincronizados aí, tá? Então, dentro do Argentina, por exemplo, você tem a carne, que ela é um pouco mais mal passada, e você tem o molho à base de chimichurri. Timichurri é um tempero típico argentino, com aquela carne suculenta, mal passada. Então, esse é o nosso hambúrguer da Argentina. Então, o chimichurri te remete à Argentina, a um tango, Buenos Aires, aquela coisa toda, né? Entendi. Nós temos o Líbano. O Líbano, por exemplo, ele tem uma pasta de alho, né? Ele é à base de kafta. Kafta é um hambúrguer, mas um pouco mais condimentado, com especiarias que remetem aos países árabes. Nós temos o Alemanha, por exemplo, que ele é à base de carne de porco, suína, e tem o molho à base de chucrute, que também é típico da Alemanha. E assim, vamos desenvolvendo esse cardápio todo. Temos o Índia, né? Temos aqui o Índia. O Índia, temos o Índia, que é à base de frango. O Índia não é picante, não? Não, ele não é picante. Ele não tem, porque, como você mesmo disse, criança gosta. Então, se o cliente quiser, a gente fornece a parte picante à parte. Exatamente, molhinho à parte, picante. É só dar um toque que a gente fornece. Agora eu estou vendo aqui que nós temos a cebola, nós temos o nugget, a batata... Como é que fala? Batata sorriso. Batata sorriso. É, porque o smile já é meio... A smile, isso. Não estava lembrando o nome. Obrigado. E também essa batata aqui, ela vem com bacon. Cheddar e bacon. Cheddar. Isso é forte. Essa tradicional, que praticamente em todos os restaurantes se tem... Caiu muito bem no gosto do brasileiro. Entendi. Agora, os sanduíches que vocês têm feito, é um rodízio. A pessoa só pode comer esse tipo de mini hambúrguerzinhos, só se participar de rodízio? Isso, é um rodízio. A casa, ela tem um rodízio. Além desses sabores, nós temos 65 sabores no total de hambúrguer. Então, você tem desde o tradicional bacon, você tem o... Tem vegetariano, você tem de salmão, você tem de toscana... E salmão? E salmão, você tem uma posta de salmão muito legal, com cream cheese. Vale muito a pena. É bem legal, cara. Olha, já estou aqui imaginando um hambúrguer de salmão com creme cheeto. Está até escorrendo já. Você tem um guajanapinho para você, eu vou te ajudar aqui. Está engolindo a saliva. Legal. Um hambúrguer de salmão com creme cheeto. É muito bom. É muito bom. Então, como eu estava te dizendo, você tem a opção de dois tipos de rodízio. Nós temos o tradicional, que ele é um pouco mais básico, mas come da mesma maneira. E temos o prêmio, que o prêmio, sim, ele abrange, inclusive, esses temáticos, opções de doce, todas essas entradas. Então, você senta, você tem desde a entrada até todas essas opções. E dentro dessas opções, a gente resolveu colocar esses lanches temáticos, né? Que o nosso cardápio chama Férias pelo Mundo, Viagem pelo Mundo. E aí, a gente escolheu alguns tópicos, como eu te falei, de cada país e introduziu no hambúrguer e adequou. Então, depois de vários estudos com os donos da empresa, degustação de alguns clientes, não, acerta isso, acerta aquilo, até que a gente chegou nesse resultado final e que está sendo um sucesso para a gente. Agora, uma pergunta que eu não quero calar. Já teve algum dia que foi um grupo de jovens, e esse grupo de jovens fez um ranking? O que é ranking? Vamos fazer uma competição aqui, quem come mais ou menos? Olha, eu posso te falar, hoje já deve ter alguém lá fazendo isso, mas teve ontem, antes de ontem, isso é básico, isso é normal. É normal, né? Normal, normal. Você tem noção, mais ou menos, Ibrahim, de quanto São Paulo uma única pessoa comeu? Deixa eu te falar. Qual é o país que as pessoas mais consomem? É, quanto ao mais consumir, eles são bem variados, né? Então, isso aí não existe um específico, ele é bem sortido, né? Então, o Líbano faz muito sucesso, porque o pessoal gosta muito da cafta, coloca essa pasta de alho. Então, agora... Pra quem gosta de um churrasco, o cara tá tudo, né? É tudo, é tudo, tá lá. Agora, quanto à competição, o que que... Existem as pessoas normais, que a gente pode dizer, né, que são os seres humanos, e eles chegam a uma média aí de 25, 26, é o nosso recorde. É o quê? É o recorde. É o recorde. Agora, tem o Corbucci, não sei se você já ouviu falar, que é o cara que come até a parede... Corbucci. Ele come até a parede, se deixar. Ele esteve lá e ele fez um desafio e ele cumpriu o desafio, ele comeu 59 hambúrgueres. Ah, você tá brincando. Não, não tô, tô falando sério. Que isso, gente? 59, você imagina. Se você partir do princípio que 4 hambúrgueres se equivale a um hambúrguer normal, ele comeu lá quase 20 hambúrgueres, vamos assim dizer, né? Então, sei lá, ele comeu bem, ele comeu com força. Comeu com força. Caramba! Mas a média de cada pessoa é em torno de 7 ou 8 hambúrgueres por pessoa. Eu acho que eu comeria uns de 4 a 5. Não. Você come mais? Você come mais? Eu acho. Só se você fizer charminho, fizer tipo e tal. Não, tal, você vai. Aí não. Mas se você for pra... Aí você vai comer com força. É porque a carne dele é grossinha, cara. Ah, não, tem que ser suculenta, não pode ser fininha. Senão ela fica seca, ressecada, você não sente o sabor da carne. O nosso hambúrguer é altinho. E o garçom quando vem, já vem com... Na verdade, o garçom não vem. Você pede. Você que pede. Então, eu te dou o cardápio, você escolhe, olha, eu quero esse, esse, esse. Aí você vai pedindo de 3 a 4 que a gente vai fazendo. Porque ele chega quentinho na mesa, suculento, né? Não é que nem a pizza que o cara vai, volta, aí volta, esquenta a pizza, traz e volta. Não, ele é feito uma hora. Pão quentinho, a carne suculenta, tudo feito uma hora. Rapaz, eu tô nervoso. Eu vou pegar uma... Nervoso tô eu, não você. Eu não sei qual que eu vou pegar com o primeiro. Deixa eu pegar essa batata sorriso. Batatinha. Batata sorriso é... É básico, é tradicional. Sem falar nos drinks, nós temos uma carta de drinks muito legal lá também. Eu ia te fazer essa pergunta agora. A soda italiana. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Lá vocês trabalham com refil? Não, não, não. Não trabalham com refil, né? Bebida alacate, não. De refrigerante, não? Não, não. Refrigerante tem, não? Não, não. Não, tem o refrigerante, mas não o refil. É a parte. É a parte. Então vocês tem o quê? Tem soda? Tem as sodas italianas, que são sodas saborizadas. Já tá tudo preparativo aí? Juntos preparatinho. Você vai molhar a garganta, você já vai provando. Qual que você quer que eu experimente desses? Eu? Você que vai me dizer o que você mais gosta. Peraí. Você gosta de cheddar, esse é bem legal. Do Inglaterra. Peraí que eu tô vendo que esse da Alemanha aqui é frango suciado? Não, não é frango. O Alemanha, ele é aquele que eu falei, a base de chucrudes, carinsuína. Carinsuína, peraí. Deixa eu ver aqui. Nós temos da Índia. Temos da Índia. Nós temos aqui da Alemanha, a Itália. O Inglaterra é bem legal. O Inglaterra? É, que é com bacon, cheddar, não sei se você não gosta de cheddar. O Argentina. Já que a gente tava falando da Argentina. Mas você vai comer uns quatro, fica tranquilo. Você só tem que escolher qual você vai comer primeiro. Acho que eu vou na Argentina. Nós somos um tanto da Argentina, né? Posso? Deve. Tá aberto lá hoje? Tá, estamos lá. Inclusive... Vamos ver o funcionamento lá. São todos os dias. Todos os dias. De segunda a quinta-feira, a gente trabalha das 15h às 23h. Sexta, das 15h às 1h da manhã. Sábado, do meio-dia à 1h da manhã. E aos domingos, das 14h às 22h. Entendi. E lá, todos os dias é rodízio? Não, todos os dias é rodízio, mas nós temos o nosso cardápio à la carte. À la carte. Se a pessoa for, ela pode usufruir dos nossos lances. Ela não vai encontrar esses lances. Esses lances. Mas ela vai ter lances excelentes. Esses lances aqui é só pra quem for participar mesmo. Do rodízio. Exatamente. Então fica aí... Eles fazem parte do rodízio. Do rodízio. Então fica aí a dica pra vocês. Daqui a pouquinho o Ibrahim vai estar passando aqui telefone de contato, redes sociais. E vai estar informando pra vocês o local onde vocês podem estar saboreando essas delícias. E não só saborear as delícias, levar toda a família. Eu acredito, Ibrahim, que nesse ambiente divertido que você está aí gerenciando, que foi montado para que possa estar levando vários sanduíches. Que esse sanduíche vem de várias nações. Tem atraído muito... A maior clientela de vocês é de criança, adolescente, ou bastante adulto. Olha, eu posso te falar que ela é bem diversificada. É bem diversificada? É bem ampla. De 8 a 80? De 3, imagina. Não de 8. Brincadeira. Dois anos já tem gente lá pedindo mini hot dogzinho, batatinha. Até 80 anos, 90 anos, não tem. É muito diversificada. É lógico que concentra um pouco mais aquele público do hambúrguer. Então você pega essa faixa etária de adolescentes e jovens. Até a meia idade. Mas sempre tem um pai que vai, uma mãe, um avô, uma avó, um filhinho, uma confraternização. Que agora a gente vai estar aberto no final de ano para confraternizações. Exatamente. Então grupos, aniversários. É bem legal. Falando de aniversário, para quem está nos assistindo, está se perguntando. Renato, pergunta para o Ibrahim, que eu estou para fazer aniversário agora dia 20, dia 25, dia 1º de novembro, se o aniversariante paga. Na verdade, assim, o como que a gente vai pegar. Não, mas nós temos promoções. Porque tem alguns estabelecimentos que, se você levar, tem uns que falam assim, ó. Se você levar de 10 a 15 pessoas, é convidado para o seu aniversário, o aniversariante é de graça. Agora, e com um exemplo, o aniversariante com 3, com 4, ele não é compensado. Mas ele é namorado, meu aniversário é de 50% de desconto. Não, deixa eu te explicar como funciona, Renato. Nós temos algumas promoções que são feitas, só que as promoções não são cumulativas. Então a pessoa pode, com acima de 20 convidados, ela não paga o rodízio dela. Só que se houver outras promoções, ela não participa. Por exemplo, nós trabalhamos com promoções de reserva antecipada. Então se a pessoa pegar o WhatsApp e fizer uma reserva antecipada, ela vai ter um desconto para todos os convidados. Então eu quero reservar para 20 pessoas. Dependendo do dia, ter um desconto específico. Você teria um prazo, mais ou menos, por exemplo, de antecedência para a reserva? Olha, na verdade a gente pede para que faça até uma hora, duas horas antes, para a gente ver a disponibilidade. Mas tendo disponibilidade, você pode falar, ó, para sábado eu quero para 20 pessoas uma mesa tal horário. Tendo a disponibilidade, a gente reserva e a pessoa já participa dessa promoção. Agora, se ela optar por essa promoção, ela não participa na outra que ela ganharia o rodízio. Então você chegou lá, de repente, com 20 pessoas, não, legal, você vai ganhar o teu rodízio. Acima de 10 pessoas, a pessoa ganha o milkshake dela. Então não são cumulativas as promoções, entendeu? São promoções de relâmpago que você lança. Na hora, é, na hora você pode. Então com reserva antecipada, isso é muito importante para o público saber. Com reserva antecipada, você participa de várias promoções. Dependendo do dia e horário que você escolher, você tem uma promoçãozinha. Entendi. Agora, uma outra pergunta, Ibrahim, é o seguinte. A respeito dos pães, nós temos aqui vários pães. Sim. E esse colorido, o que é esse colorido? Tem uns que são verdes, são rosas, são pretos. É colocado algo... Deixa eu, vou chegar nesse ponto, contar a história dos pães. Sim. Nós estávamos com a hamburgueria, como nós queríamos esse mini-pães, nós estávamos com uma dificuldade, né? Então a gente resolveu produzir os nossos próprios pães. Então hoje os pães também são fabricados por nós, tá bom? E aqui são corantes que nós temos, que são corantes naturais, né? Na verdade, eles não são artificiais, que são próprios para essa área de alimentação, para a culinária. Entendi. Porque às vezes você não vê bolo em padaria, que você vê azul, rosa, enfim, é mais ou menos por aí o caminho. E tem os naturais também, que é a base de tomate, de cenoura, que também você consegue chegar em algumas coisas. Tem alguma novidade que vocês têm em mente, que vocês querem colocar? Você que está aí como gerente de operação da hamburgueria, se tem alguma novidade que você quer ampliar, que colocar na hamburgueria nos próximos meses, nos próximos dias? Sim, nós vamos estar entrando com outros países, então hoje o turista, que vai participar desses seis países, ele vai ter mais uma gama de seis países, que a gente já está desenvolvendo os lanches. Hoje vocês desenvolvem seis países. Hoje aqui nós temos seis, e agora nós vamos entrar com outros países, um México da vida, o que será que vem lá, né? Já pensou um México? O que que vem? Vem aqui um colinharista, vem um colinharista aqui para poder fazer algo relacionado à comida mexicana, porque a comida mexicana você sabe que é bem apimentada, né? Também, mas tem uma guacamole, tem bastante base de feijão, tem umas coisas legais. Aí você vai, por exemplo, você pode ir para o Japão, tem coisas legais no Japão, o que será que a gente pode colocar num hambúrguer do Japão? Então a gente já está no laboratório lá, a gente já está brincando. Já estão rodando já. Na Grécia. Olha. Já pensou? Então, estamos desenvolvendo. E além disso, nós temos o nosso cardápio natalino, que vai começar a entrar agora, daqui uns dez dias, que são lanches temáticos também para o Natal. Então você vai ter lanche à base de pernil, de tender. Não. Já pensou? Salpicão. Não, não, não. Mas pode ser uma, a gente pode até introduzir. Introduzir. A gente pode, quem sabe? Um peru natalino num hambúrguer, você já pensou? Ibrahim, eu estava outro dia no rodízio de pizza, aí chegou o Gasson, vai uma pizza de estrogonofe. Eu falei, oi? Oi. Oi, como é pizza de estrogonofe? Não tem noção, cara. Então eu não duvido que você pode colocar aí, vai que você coloque aí em breve. Sim, e o legal do natalino, que além desse de peru, tender e o de pernil, tem o doce, que ele é a base de chocotone e panetone. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte doce. Na parte doce, então tá. Mas já pensou? Você comeu um hambúrguer de sobremesa para fechar a base de panetone ou chocotone? Uau. Deve ser legal, né? Deve ser bacana. Agora, só uma pergunta, mediante que você tá aí pesquisando, tá estudando. Eu percebi que, não sei se você já percebeu isso, aqui no Brasil tem muitas ferinhas, muitas noções, né? Dezinhas pequenininhas, que eles trabalham com hambúrguer, com ovo. Agora, eu falei assim, será que me veio isso na cabeça? Será que nenhuma dessas nações tem um hambúrguer que... Assim, o ovo? Não, nós temos o nosso tradicional egg, que lhe leva um ovo, mas não na mistura, né? A gente tem o egg que vai, mas pode ser que... Nos Estados Unidos tem muito também, né? Ovo? Sim, eles comem, tem cultura de comer ovo com bacon logo cedo, né? Acordei bom dia, um ovo e um bacon, né? Só falta uma feijoada para completar. Agora, vamos lá falar sobre o doce. Você já disse aí a respeito das bebidas, mas seria que você falasse um pouco sobre o doce. Esse corante também é... E aromatizado, a base de morango. Então, você pega... A base de morango. Isso. Então, você pega o pão, né? Que é feito por nós. Ele tem um aroma e um leve sabor de morango. Ele não é tão forte para que não roubar o sabor do lanche. Então, você tem... Você imagina que tem um Romeo e Julieta. Já pensou se comer? Rapaz, Romeo e Julieta. Um goiabada, um banoffee. Ah, você está brincando. Um prestígio. Um double chocolate, que ele leva chocolate branco e chocolate preto. Sonho de valsa. Tudo no hambúrguer. É, num lanche, né? Num lanche, cara. Sim. Mas imagina você comer um sonho de valsa com creme de avelã. O que você acha? Fica bom? O que você acha? Um beijinho. Vem cá. Daqui você está indo para lá? Vamos junto? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Partiu? Já estou indo para lá agora. Tá, legal. Que legal, cara. Gostou? Bem legal, é bem legal. Sem contar que a loja, o ambiente da loja, ele é totalmente instagramável. Então, tem painéis de LED. Você pode tirar M fotos. Tem que ter batido. Bem, você pega, por exemplo, a nossa loja de Moema. Ela tem um piso totalmente de vidro. Então, você andando por cima da hamburgueria, assim, você vê toda a hamburgueria embaixo. Pisando no vidro. É muito legal. Vale muito a pena. Agora, as pessoas da terceira idade. Vovôzinha, vovôzinha. Porque nós conhecemos bastante pessoas aí da terceira idade que gostam de fast food, de comer esse tipo de alimentos. Eles têm ido também lá na hamburgueria? Com certeza. Para estaborear? Com certeza. É feito. Já presenciei casais chegando lá, sabe? Aquele esquivinho. Quero um hambúrguer. Não, é muito legal. É lógico que eles comem menos. Sim. Mas participam no rodízio tranquilamente. Agora, uma coisa interessante que eu gostei da sua ideia como gerente de operação da empresa, da hamburgueria, foi que vocês também colocaram à disposição na empresa Sanduíche Vegano. Vegetariano. Vegetariano. Obrigado. Vegetariano porque tem muitas pessoas que se sentem, entre aspas, se sentem um pouco assim, excluídos. Poxa, abre-se tantos estabelecimentos e botam tantos alimentos. E para a gente, que a gente não come determinado tipo de alimento. Como é que é? Fala um pouquinho. A tendência do vegetariano, mundialmente falando, está crescendo muito, né? Então, os restaurantes, as lanchonetes, estão começando a ter um outro tipo de enfoque para isso. Então, a gente já está começando a dar uma outra conotação, uma outra importância, relevância com relação a isso, sim. Está crescendo muitas opções. É lógico que... Você tem quantas opções lá? Todas elas. Todas elas. Todos os lanches do cardápio eu consigo fazer ele para você na opção vegetariana. Por quê? Eu troco a proteína. Então, aqui, por exemplo, você leva uma carne animal, proteína animal. Ah, eu quero comer o Líbano. Então, eu vou tirar a carta e vou colocar a minha proteína vegetariana para você e vou colocar com os molhos e complementos que compõem o Líbano. Queijo, se tiver. Então, eu quero comer o lanche e tal. Então, eu vou, tiro a proteína animal, não faço, e produzo com a proteína vegetal. Cara, que bacana. Que ideia bacana, hein? Bacana, né? Bem legal. Para quem sempre trabalhou no departamento comercial, elaborar essas ideias. É um pouco mais fácil. É isso aí. Meu amigo, eu vou experimentar esse aqui de... Esse argentino. Eu vou experimentar quatro, quantos disso aqui, tá? Quantos você quiser. Você falou em quatro, mas eu acho que cabe uns oito aí, hein? Não, acho que não. Não, então tá. Eu não dou conta de tudo isso, não. Esse daqui, argentino, ele é o quê? Ele tem o bacon, chimichurri o molho dele. Molho chimichurri. Molho chimichurri. Tomate. Tomate, alface, o queijo e a carne suculenta. Tá, vamos lá. Ai, ai, ai. Molho chimichurri. Você vai fazer esse sacrifício. Gente, é gostoso, hein? Gostou? Bom, né? Só mais um pedacinho para ver se é verdade que eu tô comendo. Gente, que delícia. Gostou, 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 Gostou. Eu morei três meses na Inglaterra e você acredita que eu nunca tomei um sándwichão? Por quê? Só fish and chips. Fish and chips, fish and chips, fish and chips. Qual que eu li, Bruno? Esse azul aqui, ó. Acredito que o pessoal de casa tá assim, ó. Renatão, você tá me deixando com água na boca. Eles não contavam com a sua astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Ai, ai. Vamos lá, ó. O corante aqui é azul. Quer, Marcelo? Os câmeras tudo quer aqui, ó. Eles estão esperando acabar logo, né? Eles estão esperando acabar. Quer, Júlio? Não? Quer, quer, Alfonso? Ah, tá. Fala que não quer, vai depois. O que eu posso falar dele? Não sei. O que você tá sentindo? Me dá um... Uma bebida, deixa eu ver. Esse daí? Qual que é esse? Blueberry. Quer todo de azul? Combinar? Pode ser, pode ser. O que você achou? Picante? Gente, que delícia. Seu tempero é picante? Não, não é picante, não. É condimentado. Gente, sei lá, é... Muito gostoso. Daqui a pouco eu vou moldar a lisca dançando aí, Daniela. Vou em mais um. Ah, então você vai no Itália. O Itália, ele é empanado, como se fosse um parmegiana. Sério? É, é uma carne empanada que ela leva molho de tomate, manjericão. Cadê a? Um rosinha, pronto. Esse aqui, ó. É o rosinha? O rosinha. Deixa eu puxar aqui pra você. Gente, que delícia. É sério, pessoal, vocês não têm noção. Mas eu vou dizer pra vocês. Uma pessoa ir pra um rodízio, lá na hamburgueria, e comer 25... Rapaz, acho que você jejuou três dias. Deve ter jejuado uns três dias pra poder ir lá, porque... A gente comer 25 hamburguesinhos desses. É, mole. Esse é Itália, né? Esse é o Itália. Que é a carne empanada, né? O hamburguerinho empanado, com mozzarella, molho de tomate e manjericão. Ó, ó, ó. Quer, André? Quer. Ela quer. Mas, ó. Ó, se mexer um pouquinho, ó. Vai aparecer até aqui o molhinho, ó. Peraí. Gente, olha isso, ó. Ai, que delícia, ó. Ai, meu pai. Obrigado, Thaybri. Imagina. Eu não sei se você gosta dos ingredientes, né? Manjericão, molho de tomate. Esse? Esse. Sentiu o gostinho do manjericão? Sentiu agora. Sentiu, né? Ó, se eu tô no rodízio, eu senti isso aqui. O que que ele tem que ter alguma coisa diferente aqui? O molho de tomate. Ele é empanado, né? Que é um hambúrguer frito, a milanesa, né? Então ele volta como se fosse um bife à parmegiana, vai. Só que é a base de hambúrguer. Então você sentiu uma crocância nele. Isso. Tá? Essa crocância é do empanamento dele, que é o parmegiana. Eu vou encerrar com qual? Com salgado ou doce? Vamos no doce. Vamos no doce? Quer provar um doce? No doce você tem o Romeo e Julieta. Aqui eu tenho o Romeo e Julieta, tenho o Estados Unidos, que ele é a base do Red Velvet, que é bem legal. Aí é questão de gosto. O Banoffee. 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 É o doce de leite com a banana. E Deus disse na sua palavra, se tu creres, você pisarás em lugares que você nem tem no fundo que vai pisar. E se você acredita mesmo, você comerás do melhor dessa terra. Você tem noção do que é isso? Profundo, né? É profundo demais, né, mano? É profético. Olha isso, gente. Olha aqui, ó. Ó, ó, Marcelão, ó. Doce de leite saindo, ó. Te esperando, ó. Ai, filho. Obrigado. É leve, né? Brim, delícia. Meu amigo, deixa aqui guardadinho. Eu quero, sabe, te agradecer. Eu que agradeço. Por você ter nos proporcionado esse momento único, maravilhoso, em que nós podemos experimentar hambúrgueres de várias nações e pertinho de casa, sem precisar ir para outro país. Você vê? Porque quando for para esse país, você já vai preparado, né, com... Exatamente, para saber o tipo do gosto, exatamente. Legal. Agora nós temos aqui um lema seguinte. Quando a gente experimenta um prato, na nossa culinária salgada, na nossa culinária doce, a gente dá uma rodadinha, tem uma música bacana aí, sabe? E o chefe também roda. Eu tenho que rodar? No caso, como você é chefe, você é o gerente da empresa, você vai ter que rodar. Eu rodo. Eu vou dizer que está gostoso demais, meu amigo. Vamos rodar? Como é que roda? É só rodar? Roda, roda, roda. Vou, 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 vou. Isso! Boa! Cara, que bom, que bom. Ibrahim, rapaz, eu estou feliz. Legal, eu estou feliz. Eu que agradeço. A empresa, a Big Boss, agradece a você. Isso, eu quero te pedir que você olhe para aquela trama, deixe seus contatos, suas redes sociais. Fala novamente sobre o atendimento, os dias que vocês estão atendendo, o horário, fala o valor do rodízio, fica à vontade, vende o teu peixe. Tá bom, deixa eu falar. Nós temos duas unidades, uma no Tatuapé e uma em Moema. A do Tatuapé, na Rua Serra de Jureia, número 215, a de Moema, Rua Diogo Jacome, 489. As duas unidades têm o mesmo horário, tá bom? Então, é de segunda à quinta-feira, das 15h às 23h. Sextas-feiras, das 15h às 1h da manhã. Sábado, do meio-dia à 1h da manhã. Eita! Até 1h da manhã. O pau come. O pau come. O pau come. Lá o pau come. E aos domingos, das 14h às 22h. Aí o pau come um pouco menos, porque a gente quer chegar em casa, dá uma descansada, como é pedir uma pizza, né? Ah, verdade, verdade. E outra coisa, pessoal, ó, quem for pra esse desvelhecimento, já vai de jejum. Não come nada um dia antes, de 5h da tarde, do dia anterior. Façam isso, porque a gente fica muito feliz quando come bastante. É isso aí, já vai preparado pra poder se alimentar e degustar esses hambúrgues deliciosos, gente. Tô falando sério, é gostoso, hein? Eu adorei. Legal. E nós vamos fazer o seguinte, obrigado. Vou te passar só os contatos que ficou faltando. Pode passar. As redes sociais. Fica à vontade. Que é o arroba Big Boss Rodízio e as nossas reservas é através do nosso WhatsApp, que é 9-32-30-24-94. Ok? Beleza! Ibrahim, muito obrigado, querido. Tchau, velho. Muito obrigado a você. Não, tchau não, querido. Fica aqui, porque vou levar tudo lá pra casa. Bora! Bora lá, tá bom? Tchau, gente. Fica aqui. Não vai embora, não. Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, o programa não terminou, não. Ah, isso aqui já foi a culinária doce? Foi não, meu amigo, nós temos a culinária doce. Aqueles biscoitinhos, hum, delicioso. Quer aprender a fazer biscoito? Permaneça aqui com a gente, até daqui a pouquinho.